TV Univates, para você, para o nosso Vale. Boa noite, está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje vamos falar sobre preconceito e discriminação. Recentemente aconteceram atos de racismo contra jogadores de futebol, o que reacende o tema. Converso hoje com o antropólogo e professor da Univates, Daniel Granada, e o promotor de justiça, Neidemar Faquineto. Boa noite, senhores, sejam bem-vindos. Professor Daniel, existe diferença entre preconceito e discriminação? Essa é uma pergunta importante, central, não é? Eu trabalho em minhas aulas com os alunos, primeiramente gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui. Eu procuro aceitar os convites quando é para tratar desse tema, que é um tema que precisa ser debatido dentro da sociedade. A discriminação não é necessariamente negativa, não é? Você pode ter casos de discriminação positiva também, onde você vai discriminar um determinado grupo para conceder privilégios para eles dentro da sociedade, como é o caso das cotas, não é? Quer sejam elas raciais, cotas sociais, não é? Você discrimina, você identifica um determinado grupo que tem necessidades diferenciadas e propõe políticas, não é? Direcionadas para aquele grupo, para promover, talvez, a inserção deles dentro da sociedade, não é? Por outro lado, o preconceito, não é? Ele parte de uma ideia preconcebida, não é? Parte de algo que nós temos como pressuposto com relação ao outro e que, muitas vezes, é formado, talvez, por falsas ideias, não é? E não por ideias que você vivenciou na prática. Então, você estabelece preconceitos com relação a grupos, não é? Com relação a lugares, não é? Não vou naquele bairro porque aquele bairro é perigoso, não é? Eu não falo com aquelas pessoas porque aquelas pessoas são esnobes, não é? Aquele determinado grupo de alunos, eles não se comportam de uma determinada maneira porque eles são de uma tal disciplina. Enfim, nós estabelecemos esses mecanismos, não é? Como mecanismos de defesa do nosso grupo com relação a outros, não é? Colocando, atribuindo valores, não é? Colocando características ou qualidades ou defeitos em determinados grupos ou pessoas, não é? Justamente para formar um sentimento de coesão, às vezes, do nosso próprio grupo, não é? Isso começa muito cedo. Começa dentro de casa, não é? Começa na família. Nós aprendemos quem são os outros, quem são aqueles com quem devemos conviver, quem não são, não é? E essas ideias são muito disseminadas no senso comum na forma de brincadeirinhas, não é? Passa muito despercebido, não é? A gente conversa em aula com os alunos, vem naquela piada íntima com os amigos, onde a gente reforça os laços, não é? Quando sai uma piada machista num determinado meio de pessoal, íntimo de amigos, não é? Todo mundo ri, reforçando os laços em torno de determinados valores, não é? Às vezes, também, brincadeiras com relação a racismo surgem dentro desses contextos, não é? Isso as pessoas conhecem, não é? Isso é sabido. Então, o preconceito, ele existe, ele se desenvolve desde muito cedo, não é? Por isso que é tão delicado ou complicado de se combater. Porque entra também no ambiente privado da vida doméstica das pessoas. Professor, dentre os preconceitos e discriminações, obviamente que não dá para se fazer uma escala, este é mais importante, aquele. Porque depende de quem se sente ofendido, obviamente. Mas dá para se dizer que o racismo é um dos mais graves? Inclusive, agora, até pode, se quiser, tecer algum comentário sobre esse recente episódio que aconteceu com o nosso atleta, que hoje está nos representando, Seleção Brasileira, o Daniel Alves. O racismo talvez tenha se tornado mais evidente, não é? Mas o preconceito, ele não é desejável em nenhuma das suas formas, não é? As ideias preconcebidas com relação a mulheres, com relação a homossexuais, com relação a negros, não é? Elas devem ser combatidas, não é? Por quê? Porque se acumulam desvantagens em cima desses grupos, não é? Essas desvantagens são reforçadas por preconceitos, não é? Quer dizer, se nós formos analisar hoje, com relação à população carcerária, não é? Talvez nós não nos surpreenderíamos de ver que a população carcerária maior é composta por homens negros ou mulatos, não é? Isso é sabido no nosso país. Talvez mais para o norte essa diferença ainda seja mais evidente, não é? E aí nós temos que pensar, será que essas pessoas são mais criminosas que as outras, não é? Ou existem questões sociais dentro do nosso país que justificam o maior índice de criminalidade dentro dessa população também. As estatísticas com relação à morte de jovens adultos, não é? São assustadoras, não é? A quantidade de negros, jovens, não é? Mulatos, jovens que morrem nas cidades do Brasil, são muito maiores que muitas guerras que ocorrem por aí, não é? Essas questões precisam estar debatidas, não é? Então, não dá para a gente hierarquizar o preconceito, não é? O que a gente precisa é fazer refletir sobre eles, não é? É botar eles em discussão e entender quais são os mecanismos que operam quando a gente discrimina, não é? Como é que essa discriminação atua, não é? E esse é um trabalho que a gente faz dentro de sala de aula, não é? Porque é um tema delicado e as pessoas têm resistência a tratar com ele. Por quê? Porque eles tocam nas nossas crenças mais profundas, não é? Naquelas formas como nós nos organizamos dentro da sociedade, não é? Como nós organizamos o mundo, quem são aqueles que podemos confiar, aqueles que não podemos, de quem devemos ter desconfianças, não é? Então, essas questões que organizam a nossa vida em sociedade, elas nos colocam numa posição de defesa. Então, sempre que a gente toca nesse tema, não é? Dentro de sala de aula, tem uma resistência muito grande por parte dos alunos, não é? De tocar nesses preconceitos, não é? De entender por que eles pensam de uma determinada maneira, não é? Que a ideia de desconstruir o preconceito nas pessoas é fazer elas compreenderem. Por que eu penso dessa maneira? Poxa, desde criança eu aprendi de uma determinada forma, não é? Eu fui ensinado que as pessoas agiam de uma determinada maneira, que eu devia me relacionar com amigos de um determinado jeito, ou meus coleguinhas da escola eram todos de uma aparência semelhante, não é? E quando a gente compreende que esse mecanismo é desenvolvido ao longo do tempo, a gente pode entender também que existem maneiras de pensar que são diferentes daquelas, não é? No momento que eu compreendo que existem maneiras de pensar diferentes, eu posso optar. Será que eu continuo pensando como eu pensava antes? Ou será que eu opto por pensar de uma maneira menos preconceituosa, não é? E levar uma vida também de maior tolerância dentro da sociedade, não é? Nesse aspecto, Zanetti, que eu acho que o professor Daniel coloca muito bem, está trazendo um aspecto histórico, quem sabe. A relação do racismo, identificar o racismo com a questão de cor, né? É, étnica de cor, quem sabe, tem uma explicação, uma maior identificação do tema, por ter sido a questão que no mundo, nos últimos quatro, cinco séculos, mais se exteriorizou de forma, e se explicitou de forma tão geral. Quer dizer, o comércio negreiro, que por muitos séculos foi uma atividade considerada normal, quando ele começa a reverter como algo eticamente condenável, a identificação da palavra racismo com a distinção étnica ou de cor, nós temos uma relação até de simplificação, né? Pela expressão que isso tudo traz. Agora, o racismo, ele se apresenta em várias circunstâncias, não apenas na questão da cor, da etnia, mas também na questão da religião, na questão de pessoas oriundas de outros países, na questão de política, na questão regionais no mesmo país. Ou seja, tudo aquilo, como disse o professor Daniel, em que alguém não tolera o diferente por ter uma prévia convicção de que não deve aceitar porque é superior àquele outro, está caracterizado uma ação racista. Esse recorte histórico apenas, me parece, permite entender por que nós, quando falamos em racismo de maneira geral, identifica-se mais claramente que nós estamos falando, a maioria das pessoas estariam falando com a questão étnica, a questão de cor, né? Ah, eu sou racista, ou a fulana é racista, ou alguém cometeu uma ação racista. Mas é bem mais amplo, como bem explicou o professor Daniel. E aí que a importância é que hoje os grupos, os segmentos que historicamente foram colocados como minorias, não estão mais passíveis de uma situação de passividade no sentido do sentido de, não, pode mexer comigo que eu não reajo. É assim, não. Aí não pegar grupos sexuais, indígenas, questões da própria etnia, questões relacionadas à política, à religião, que naturalmente não é tolerável que por preconceito de outro eu seja excluído. E aí vem um caminho histórico todo, recuperação dessa dignidade, desses grupos periféricos. Mas a discriminação, ela funciona positiva e negativamente, enquanto o racismo só negativamente, né? Então, essa me parece a palavra de toque nessa distinção inicial que tem que chegar bem claro. Todo racismo, de qualquer natureza, deve ser eliminado da sociedade para ter uma vida social razoavelmente equilibrada. Pois bem, nós chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa. Entre Linhas retorna logo após o intervalo. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Hoje abordando o tema preconceito e discriminação. Contamos com as presenças do promotor de justiça de lajado, o Neidemar Facinetto e do professor e antropólogo da Univates, Daniel Granada. Pois bem, professor, me permite dar um pitaco aí, mesmo como leigo. O racismo, ele pressupõe a superioridade de uma raça sobre a outra. E isso, ao longo da história da humanidade, levou a guerras, a submissões de povos. Há uma segunda guerra mundial, onde o nazismo pressupunha que a raça branca era superior às demais. Então, a gente vê a gravidade de que um preconceito pode significar para a humanidade. Mas o homem evoluiu, e a genética, a biogenética, evoluiu a tal ponto de dissecar o genoma humano, a genética humana, e chegou à conclusão que não existe raça superior. Portanto, não há mais nenhum argumento científico que possa embasar qualquer doutrina que leva um preconceito racial no atual estágio da humanidade. Não te parece? Eu acho muito pertinente esse comentário, não é? E gostaria de lembrar que essas doutrinas raciais, não é? A ideia de se construir um mundo, não é? Onde pertencer a uma ou outra raça, designada em geral pela cor da pele, não é? Nos colocaria numa posição de subalterno dentro da sociedade. Se você é de uma determinada raça, você vai ser escravo de outras. Não por acaso foram ideias geradas na Europa, não é? Essas ideias raciais, não é? Como a gente conhece no mundo moderno. E para justificar um determinado tipo de dominação, não é? Um determinado tipo de exploração de mão de obra, não é? Claro que hoje nós sabemos, através do projeto Genoma, não é? Que identificou os genes, que a diferença de cor de pele, não é? Entre uma pessoa branca e uma negra em termos genéticos, não é? 0,0000, alguma coisa. Nós podemos ter mais diferenças geneticamente entre você e seu irmão, não é? Entre eu, meu irmão, a minha irmã, do que entre eu e uma pessoa com a cor de pele diferenciada, não é? Aquilo que determina a nossa cor de pele é muito pouco, não é? Então, qual é o problema? Se as raças não existem, não é? Por que existe o racismo, não é? A gente poderia se perguntar também. Então, a gente tem que pensar, não é? Para a gente olhar da perspectiva sociológica, não é? Olhar para a sociedade e entender por que existe o racismo, a gente tem que entender que as pessoas continuam a classificar as outras de acordo com essas ideias preconcebidas, não é? De acordo com essas ideias que não têm mais validade, não é? Por que essa questão está sendo muito debatida hoje em dia? Porque cada vez mais se torna inaceitável essa questão da discriminação, não é? Porque a gente conhece as pessoas que entendem, não é? Que o que nos diferencia em raça não nos coloca nenhuma hierarquia, não é? Que a raça não tem nenhum fundamento biológico. Elas só existem enquanto relações raciais porque as pessoas continuam a operar dentro de uma mesma lógica, dentro de um mesmo mecanismo, não é? Então, por isso que a gente precisa estar debatendo essas questões e buscar, como eu falei anteriormente, desconstruir essas ideias de racismo, não é? Quando a gente entende que o Brasil passou três séculos, não é? Sob um regime de escravidão, não é? Que classificava pessoas como tendo um determinado lugar social em função da sua cor de pele, não é? Se você é negro, você vai ser escravo, não é? Apesar que a liberação, como nós estávamos falando antes aqui, foi gradual da abolição da escravatura, não aconteceu de um momento ao outro no país. Se a gente entende que três séculos nós passamos sobre um determinado regime e agora, não é? Depois de 1888 nós temos cento e alguns anos, não é? Em que não vivemos mais sobre o regime da escravidão, Então, é ingênuo pensar que todo esse período não tenha provocado na nossa sociedade, não é? Situações desiguais que perduram ainda, não é? E até, se me permite, professor, essa confusão conceitual do primeiro bloco que nós enfrentamos, a diferença entre discriminação e racismo, também ajuda a camuflar uma outra questão, que é uma discriminação negativa social. E aí vem a questão histórica, que para mim, é a chave para ele entender isso. Essa matiz histórica de três séculos de escravidão reservou ao escravo liberto uma posição social, esta sim, real, material, periférica e subalterna. Tanto que, durante muitos anos, o local de moradia dessas pessoas que foram, abre aspas, libertas da escravidão, foi o quê? Posições geográficas, também periféricas, subalternas na própria formação das metrópoles. Então, a discriminação étnica, racial nossa, ela teve como uma consequência, também uma discriminação social, e esta que está sendo enfrentada nos últimos anos. Então, mesmo que se supere conceitualmente, cientificamente, essa distinção, nós temos ainda um rescaldo histórico grande do ponto de vista da discriminação social. E essa tem que se enfrentar através de políticas de compensação, políticas afirmativas, para poder, daqui a 100 anos, quem sabe, haver uma igualdade de condições e de possibilidades, até. Então, eu me preocupo quando se discute hoje a questão das cotas, e há um discurso extremamente contrário. Não, porque estão privilegiando a raça negra com mais privilégio para acesso à Universidade Federal, às Universidades Federales, de modo geral, questão do emprego, concurso público, reserva. Mas essas ações, elas são insignificantes, me parece, para resolver o abismo ainda que há nesse campo social. E os dados, estava lendo uma pesquisa, por exemplo, do Bolsa Família, que é, inegavelmente, um programa de transferência de renda, 87% dos usuários desse programa são negros. Então, mesmo que o Bolsa Família não tenha esse caráter, originalmente, de combater a discriminação racial, acaba se constituindo numa ferramenta positiva de tentar diminuir, pelo menos, essa situação. E há um outro dado que me chamou a atenção. O Pronatec é um curso, são cursos para adolescentes, havia uma exigência que tinha que ter o segundo grau para fazer o tal do Pronatec, é curso técnico. E aí, com a eliminação desse pré-requisito, mais de 90% de quem frequenta o Pronatec tem origem negro. O que significa isso? Significa que ainda nós temos uma discriminação social tão intensa, tão latente, que essas políticas afirmativas se justificam para isso também. Então, mesmo não sendo ações com o caráter eminentemente de equilibrar essa distinção social, ela acaba servindo como tal. Então, quando você fala em discriminação de raça, de cor, eu me preocupo com a consequência que a nossa história deixou na discriminação social e econômica. Sem dúvida, também porque a nossa abolição, ela acontece 30 anos depois do que aconteceu nos Estados Unidos, ela acontece sem reparação alguma para a população que aposta em liberdade, quer dizer, estamos livres para quê? Você não tem terra, você não tem como produzir. Ainda por cima, tem políticas de imigração que trazem imigrantes para fazer substituição da mão de obra escrava no país. Qual é a consequência disso? Como muito bem falou o promotor, nós temos uma população excluída, que não é integrada, e uma dívida histórica muito grande, que está se tentando reparar com a adoção de cotas. Mas vejam bem, as cotas não são políticas desejáveis. Nós não podemos estar de acordo com as cotas. Por que nós não podemos estar de acordo com as cotas? Porque a gente se reconhece... É uma política compensatória, não é? E é uma política conservadora, que não propõe mudanças sociais efetivas, não é? Então, ao invés de nós fazermos escolas, um ensino público gratuito, de qualidade, nós criamos cotas para que algumas pessoas, que já são os melhores dentro dessas escolas, ingressem na universidade. Como nós não conseguimos fazer uma inclusão massiva da população afrodescendente, não é? Dentro da sociedade produtiva, nós criamos cotas para que algumas pessoas sejam beneficiadas. Eu vou falar um dado da Zero Hora de dois dias atrás. Agora, uma semana, mais ou menos, ou mais, não é? Recente, professor. Recente, não é? Desculpe. Lembrando de uma matéria que saiu, que mostrava que os negros não ocupam todas as vagas destinadas a eles pelas políticas de cotas. Então, nós tivemos um concurso para a educação, onde havia, se não me engano, 1.600 vagas, e apenas 650 afrodescendentes declarados conseguiram ingressar pelo sistema de cotas. Então, o que está havendo aí, não é? Se nós temos cotas que não conseguem nem ser preenchidas, não é? Há que se repensar essas políticas, não é? Há que procurar tocar a fundo nesses temas que estão sendo debatidos, não é? E nós somos uma sociedade que não devemos nos contentar com cotas, não é? Nós devemos buscar mais, não é? Nós devemos querer mais e melhor para a nossa população. Bem, pelo que eu entendi, professor, no início, no primeiro bloco, o senhor falou em discriminação positiva. E eu, imediatamente, fiz uma relação com a questão das cotas. Estamos discriminando para resgatar uma dívida histórica. Para que o nosso público entenda, um linguajar mais simples, hoje, se um trabalhador é despedido depois de 20, 30 anos de um contrato de trabalho, despedido sem justa causa, ele vai ganhar uma bela indenização. Vocês imaginam uma sociedade toda, cuja riqueza foi construída com a mão escrava e, no momento que liberta essa mão escrava, sem indenização nenhuma, sem nada. Eu recordo de um filme onde os negros não tinham o que comemorar, porque foi decretada a lei Áurea e eles botaram um pedaço de madeira com um saco nas costas com os maltrapilhos e saíram. Vamos para onde? Vamos fazer o quê? Esse plano das cotas, me parece que é uma forma de resgatar, historicamente, fazer justiça para um povo que construiu a riqueza dessa nação. E, pelo que eu entendi, o professor não é contra, mas, na verdade, é que é avançar, é isso? É isso, não é? Eu acredito que as cotas, nesse momento, às vezes, seriam um mal necessário, não é? Perfeito, é isso. Não conseguimos fazer com que haja uma inclusão massiva, então criamos mecanismos. Mas a gente não pode, não é? O que nós não podemos é ficar cegos diante das cotas e pensando que as cotas são uma solução. As cotas não são uma solução, as cotas são um paliativo, não é? A solução é investimento, não é? Como fizemos em estádios, não é? Em escolas, não é? Em educação, em salários de professores da rede pública também, não é? Que estejam motivados dentro da sala de aula, estejam ensinando bem os seus alunos também, para que aí, sim, a gente comece a ter um movimento de inclusão massiva dessa população, não é? Precisamos ter escolas fortes, não é? Para que se valorize o ensino e, dessa forma, nós conseguiremos, talvez, fazer uma inclusão progressiva dessa população, não é? O que não é possível é que nos contentemos em colocar 20%, 10%, 15% de vagas e que as pessoas que têm mérito aí dentro, não é? Entrem. O que aconteceu na UERJ, não é? Eu morava no Rio de Janeiro, na época, em 96, quando começou o debate sobre cotas, quer dizer, não houve debate, não é? Quando passou a lei de cotas na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, não é? Se reservou 20% de vagas para negros, negros e pardos, não é? Na época. Acontece que, através das pesquisas que eles faziam no formulário de inscrição da universidade, já entravam 20%, não é? De negros e pardos na universidade. Então, que cotas são essas, não é? Você está fazendo cotas para reservar a entrada para uma população que já entrava sem que houvesse cota, não é? Então, o que tem atrás disso, não é? Nós poderíamos nos perguntar, não é? O que nós precisamos é de vontade política para atacar realmente lá onde está o problema, não é? Chegamos ao fim de mais um bloco do nosso programa. Entre Linhas retorna logo após o intervalo. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa. Promotor de justiça, Nedemar Facneta. Discriminação tem consequências, inclusive penais, não é? O que você pode dizer ao nosso público a respeito? Até que ponto é crime, não é? Eu acho que antes, até mesmo antes do Zanquitim de enfrentar a questão da tipicidade e as distinções que está relacionada ao conceito que no início nós abordamos, o professor Daniel muito bem esclareceu, a mudança da legislação brasileira começa com uma declaração da Unesco de 78 que pontua isso como algo inaceitável para os países que fazem parte dessa organização. E o Brasil adere a essa declaração de maneira muito rápida. O nosso texto constitucional de 88, se nós analisarmos ele, vamos verificar que já no preâmbulo da Constituição Federal já está expressa a ideia de eliminar qualquer tipo de discriminação e mais, buscar formas de reprimir condutas preconceituosas e especialmente racistas. A Constituição Federal, tanto nos artigos iniciais, artigo 5º, diz que crimes de racismo é inafiançável e imprescritível, ou seja, a pessoa que comete o crime de racismo, podemos dizer o que caracteriza, não pode receber uma fiança para obter a liberdade e o crime dele não prescreve, ou seja, passa o tempo e continua respondendo, mesmo que a vítima demore para levar ao conhecimento das autoridades. E os objetivos da República, a parte preambular da Constituição Federal, nos artigos 1º, 3º e 4º, em várias disposições, está o combate ao racismo como um grande objetivo de uma República que pretende ser democrática, pretende ser participativa, pretende ser... instituir o Estado democrático e direito. Então, é importante deixar claro esse aspecto. Em 89, nós temos uma lei, a 7.716, que estabelece 20 condutas consideradas criminosas. Desses 20 artigos desta lei, 19 tratam de casos de racismo mais um caráter individual, a pessoa se sentindo ofendida. E em duas disposições, estabelece qualificadoras ou crimes em que o racismo aparece da forma conceitual, como aqui foi exposta. Ou seja, quando um preconceito, uma concepção, atinge um grupo geral de pessoas diferente daquele que a pessoa preconceituou. Então, quando a manifestação racista é contra uma etnia, contra um grupo religioso, contra um grupo étnico, ou por causa da questão da raça, especialmente, aí nós estaríamos diante de um crime de racismo. E este que é imprescritível e inafiançável. O Código Penal de 1940 não previa uma regra específica a respeito. Nós tínhamos o crime de injúria. O que é injúria? É tecer um comentário negativo sobre o outro. Então, chamar alguém de negro fedorento, ou índio aleijado, ou, ah, tu é da religião tal, tu é um ateu, tu é um filho do diabo. Conceitos que atingem o indivíduo. O Código Penal, de certa forma, dizia que isso era uma injúria. A partir desta lei, é definido, então, o crime de injúria racial. É quando alguém tece um comentário e ofende a imagem que o indivíduo tem de si mesmo. É chamada a imagem subjetiva. O conceito que cada um tem de si. Então, quando alguém tece um comentário chamando, por exemplo, o jogador de futebol de macaco, mas é dirigido àquele jogador, nós estamos diante de uma injúria real. A injúria real, diferente do crime de racismo, é afiançável, é prescritível e depende da iniciativa da vítima. A punição da injúria real é de um a três anos. Portanto, passível de suspensão do processo e outros benefícios legais. Já o crime de racismo, que é esta ofensa geral a um grupo de raça, cor, etnia, religião, ele não é. Então, ele não é inafiançável e imprescritível e a punição já sobe para uma pena de três a cinco anos. Então, a doutrina discute quando que um ocorre ou quando que o outro. e, geralmente, em matéria de defesa, tenta-se desqualificar a ação racista, que é este todo, contra um grupo, para uma ideia individual. A pessoa, ao chamar, ah, a questão da raça, ah, os negros são tal coisa, né? Depois, quando for processar, geralmente a pessoa alega, não, eu tenho irmãos, parentes, cunhados que são negros, o que eu quis dizer é que aquele fulano é, isso é aquilo. Tentando desqualificar o crime de racismo, que tem uma punição muito mais severa para o crime de injúria real. Mas também há legislações, além destas, que prevê qualificadoras para a atitude racista. A lei de imprensa, a lei de tortura, a lei, outras leis que qualificam um crime pré-existente quando há essa manifestação de desprezo racial, étnico, religioso, em relação a outra pessoa. Então, há essa situação clara da injúria real quando ela é algo mais individual e o racismo quando é de um grupo determinado. Um exemplo, nós temos aqui na 386 um grupo, uma comunidade indígena. Imaginemos que alguém, pela imprensa, faça uma ofensa àquele grupo como um todo ou proíba que aquele grupo acesse determinado serviço público. Pela sua condição indígena, nós estamos diante de um racismo. Uma criança negra ou de uma religião que não a minha, eu impeço ela de frequentar o meu local de trabalho. Então, não é injúria real isso, isso é racismo. É quando eu proíbo alguém, eu crio dificuldades para alguém exercer um direito. Aí nós estamos diante de um racismo. Agora, se eu faço, eu imito um comentário individual sobre a condição de uma pessoa por causa da sua cor, religião, raça, de forma depreciativa, eu estaria diante de uma injúria real. ao longo da sua vida como promotor de justiça, que eu sei que não é pouca, tem algum exemplo concreto de uma condenação de alguém por um desses dois crimes? E aí, a senhora, o senhor Daniel, pode até ajudar a responder pelo seguinte, como um país com essa formatação étnica tem tão baixo índice de processos dessa natureza? Há uma certa perplexidade aqui. Nós temos uma população majoritariamente com descendência afrodescendente, para pegar a questão étnica e de cor, racial. Há pesquisas mostrando que 80% da população acredita que o brasileiro é racista, apenas 2, 3% se qualifica como tal, mas acha que mais de 80% é racista. E a gente percebe um baixíssimo índice de condenações criminais nesses feitos. Baixíssimo. É condenações ou processos? Processos ou vergonha? Não, condenações mais ainda, mas mesmo processo é um baixíssimo índice de pessoas que levam ao conhecimento. A injúria real até eu consigo entender porque depende da pessoa e a polícia fazer o registro. E por ele, em questões históricas, ela pode dizer, pô, eu já fui ofendido lá na rua, agora vou lá na delegacia ainda, vou ser mais uma vez ofendido? Então, pode ser que a pessoa por questões culturais, questões de falta de conhecimento ou até mesmo por não acreditar no sistema, não vá fazer o registro. Bem, isso tem uma situação, mas as ações de racismo começaram a aparecer em alguns locais. O esporte é um deles, né? A questão da cultura, a questão do acesso às universidades e que algumas coisas começaram a aparecer e sair fora daquilo que, digamos, nós como país estávamos amortecidos, não prestando atenção que havia muito mais do que aparecia no dia a dia. Mas há um descompasso muito grande entre o que ocorre com a frequência que deve ocorrer daquilo que é efetivamente registrado. Tem estudos sobre essa questão que vão classificar as áreas duras das relações raciais seriam aquelas em que ser negro seria uma real desvantagem, não é? E elas estão ligadas diretamente com o nosso sistema de estratificação social, não é? Como a gente consegue ascensão social dentro da sociedade seria o mercado matrimonial, não é? Que ainda o casamento interracial é visto com bastante preconceito socialmente, não é? O mercado de trabalho, não é? Que é onde você ser negro significa uma desvantagem para você conseguir determinados postos. Além de ganhar menos. É, pesquisas que mostram que uma mulher branca ganha 80% do salário de um homem branco para exercer a mesma função e se essa mulher for negra, não é? Esse percentual se multiplica e ela ganha 60% do que ganharia já uma mulher branca. Então, quer dizer, são desvantagens cumulativas, não é? E também dentro do sistema de ensino, não é? Na educação. Esses três setores, matrimônio, trabalho e educação, estão no centro do nosso sistema de estratificação de mobilidade social, não é? Então, se os negros têm mais dificuldades nesse sistema, a desigualdade ela se perpetua, não é? Outras pesquisas mostram, não é? O que é interessante, teve uma pesquisa realizada, se não me engano, nos anos 80 em que perguntaram para um enorme grupo de brasileiros, não é? Você tem preconceito? E a pessoa respondia, não, não tenho. E aí perguntavam, ah, você conhece alguém que tem preconceito? E a pessoa disse, sim, conheço. Qual a conclusão da pesquisa? Se todos respondem que não tem e que conhecem alguém que é preconceituoso, que o brasileiro é uma ilha cercada de preconceituosos por todos os lados, não é? Quer dizer, a conclusão que se chega, não é? É que nós mesmos temos preconceito de ter preconceito, não é? No nosso país não é bem vista a pessoa que é preconceituosa, não é? O preconceito se faz realmente, como nós falamos no início, num ambiente privado, não é? Quando há uma questão que não é velada, que é exteriorizada, não é? Já se trata realmente de um conflito entre as pessoas, não é? É ali que surge a questão do preconceito. Mas, se não, nós evitamos o confronto, não é? E procuramos também não exercer esse preconceito de forma evidente dentro da sociedade, o que faz com que se chame o racismo brasileiro um racismo velado, não é? Nos Estados Unidos esse racismo é evidente, não é? A questão da cor de pele, há pouco tempo atrás, não é? Atribuía determinadas possibilidades dentro da sociedade, não é? No nosso país isso é velado, isso não é evidente, não é? Mas, certamente, pessoas negras têm mais dificuldade nesses três setores, matrimônio, educação e trabalho. Até para contribuir nessa ideia de conhecimento. Me permite, já fui avisado que devo chamar um intervalo, então, o nosso programa retorna em seguida. TV Univates, para você, para o nosso Vale.